Oi galera, estamos aqui hoje apresentando um produto revolucionário contra o emagrecimento, feito de Rvinha. Eu vou-lhes mostrar para vocês. Oi cara, fortes em canseira? Muita canseira. Então pegue isso. Toma-te de dia. Endes de noite. Provais. Ok. Como podes ver, resultados imediatos. Legal. Maravilhado. Sem canseira. Epá, mas que porra é este? Bumbu é o natural. Frizz, a pura da loucura.